Como as nuvens de outono Muda o rumo no espaço Assim é o destino de você, mulher Vai mudando de amores Destruindo a esperança, leviana e volúvio E não sabe o que quer Esta sua incerteza Vai deixando que o ódio transforma em tragédia Entre dois livais É o fim desta comédia Um vai preso, outro morre Será tarde demais Quando eu beijo seus lábios Sinto eles molhados Porque outra boca você já beijou Cada vez quem me abraça Sinto louco, ciúmes Porque sei que outro você abraçou É você a culpada Se este ciúmes levar-me Em luta de morte contra meu rival Sua alma de pedra Cabe sentir remorso Por causar tanto mal Cabe sentir remorso O que vai causar tanto mal E apreciar tanto mal Estou estamosele a partir